Bem-vindo, estamos chegando aqui, estamos chegando aqui, para escolher os convites para o casamento, a Bela é aquela noiva mais simples que tem, às vezes mais indecisa, Bem-vindos, obrigada, olha que lindo, você está poderosa, nós estamos, né amor, porque eu não vou ficar sozinha, mas até agora parece que vai, porque tudo você escolhe, e eu não escolhi nada até agora, É tudo do meu jeito, do meu gosto, mas tudo, tudo, nem o meu terno você quer deixar escolher? Não, a Carol lá já deu um jeito, será que o convite eu vou poder ajudar? Pode, Gui, pode, aí, está vendo? Você pode dar opinião, ah, é só opinião, é só opinião, entendi, Depois eu vou dar umas lembrancinhas aqui também, tá? Muito carinho, estou recebendo vocês aqui hoje, você não sabe como que está, com tudo que está acontecendo, nossa, que gostoso, né? Não tem nem palácio para agradecer, eu que agradeço, e aqui é os convites, vou ratar, tá? Vou fazer um convitaço maravilhoso, que é um convite, ele fala tudo, né? Convite fala tudo do casamento, a primeira impressão, né? A primeira impressão que a pessoa tem do casamento é o convite, né? Gera toda aquela expectativa, né? Muito bom. Então, vou fazer um convite bem lindo, né? Ai, Bela, eu fiquei emocionada, você vestindo o... Ai, gente, de noiva demais, né? É. A gente fica toda... E você viu que ela ganhou o vestido, né? Ah, que legal, né? Ah, que legal, né? E a Carol desenhou para você? Desenhou. Você lê demais, né? Ela escolheu até meu terno, porque não quer deixar o casamento bem, mas... Vi, eu também não estou mandando nada, entendeu? Já fez tudo, não estou mandando nada. Olha aqui, esse aqui é os modelos que... É, Gui, tem muita coisa legal aí, muita coisa linda. Vamos ver, como... Cada noivo tem o estilo, cada casal tem o estilo, né, Bela? Posso dar a minha opinião desses aí? Pode, o que você achou, Vi? Ó, eu... Quer ver, ó? Vai lá, Bela. Vamos. Ó, vamos ver. Tem tanta... Tem até a minha. Tem até a lá, começou. Se fosse para mim escolher o convite aqui, ó... Vamos ver. Eu escolheria... Escolheria esse aqui, ó. Esse? Não, o do meio. O do meio. Esse não é, Gui. Não é convite? Não, é o padrinho. Não, é o padrinho, gente. Ah, meu Deus do céu. Não está entendendo nada aqui. Não. Não, não é de parar. Ah, Bela que vai escolher. É ela. Vamos lá. Eu juro que eu achei que era. Não, não. Então tá, agora eu já sei qual que é. Deixa eu escolher. O Bela, os do meio, esse daqui, esse. Ah. Ele não é convite. Ó, é o seguinte. Esse aqui é bonito, ó. Qual? Esse. Aham. Olha que lindo. E aí, acertei na mão ou não? Ah, acertou, né? Ah! Tá vendo como eu tenho... Tá vendo como eu tenho bom gosto? Ah, você tem mesmo. Ó, Renata, eu achava que antes de ver os comics, a gente tinha que fechar a decoração por conta de cor, não tem nada. Ah, assim, é legal a gente fazer ou um convite que combine com tudo, um convite clássico, tá? Ou, assim, se você gostar muito de azul e vai ter top de azul, a gente coloca no convite, tá? Dá pra fazer, tá? Você é mais clássica, mais moderno, mas como que vai ser o casamento? Que horas? É muito importante o horário. Tanto é de meia, oito horas. Tá, sete, meia, oito horas. E vai ser ao ar livre ou não? Não, é um lugar fechado. Cerimônia e recepção no mesmo local. Então todo mundo que vai pra cerimônia... Vai na hora. Tá, beleza. Então, é, convite à noite, a gente pode colocar, ele pode ser um pouquinho maior, né? Vamos, vamos fazer uma coisa legal, tá? É, então vamos lá, vou te mostrar um convite clássico. Olha lá. Um mais bonito que o outro. Ai, são lindos, gente. Mostra aqui, Bel. Feito, feito. Parece um quadro, assim. É, lindo, né? Esse, eles casaram semana passada, tá muito lindo. Bonito, né? Tá lindo. Esse aqui, deixa eu mostrar esse trend aqui pra vocês. Olha que legal. Essa cor tem alta também, Bel. Tá, né? Muito. Aqui o relevo seco, tá vendo? Ó, com o nome de vocês. Aí abriu aqui. Meu Deus, eu vou ficar mais acostumada, assim, gente. Tanta coisa bonita. Ai, gente, que é tudo de bom gosto, viu? Relevo seco, box-temp em dourado. Legal, né? Valeu. Tem gente que não gosta de muita cor de convite, tipo, ou esse feng. Aí a gente faz o mais clássico, eu vou mostrar. Aqui, ó, o papel vegetal, Bela, olha que fofo também. Mais floral, tá? Aqui já é um estilo mais, um pouquinho mais rústico, tá? Mas fica legal também, a gente pode pôr um lacrozinho de cera aqui, fica bonito. Vou mostrar pra vocês, tá? Olha. Nossa, é muito linda, assim. Linda, né? Ó, Bela. Nossa. Olha isso, né? Sim, maravilhoso. Olha, gente, que lindo. Grandão também, né? Lindo. Tem gente que fala, ah, eu não quero muito grande, também quero muito pequenininho. Depende, depende do casal, tá? Como que você está? É, vai ser um problema pra escolher. É, vai. Vai ser. Olha que ponto dela. Esse formato também é lindo. Lindo, né? É diferente. Eu gosto de convite em pé, com bico, com decote. Ó, e eu gostei desse aqui. Ai, esse é bonito, né? Também gosto. Gosto muito. Aí aqui, ó, deixa eu pegar pra vocês. Esse, ó, horizontal. No horizontal. Ó, esse é o tamanho M, tá? Não é G, não é P. A Nath quis um convite azul com cobre. Nossa, ficou linda. Bonito, né? Uhum. Todo minimalista. Ela não quis muita coisa, tá vendo? É, mais básico, né? Mais básico, né? Legal, né? Nossa, um mais lindo que o outro. É, tem muita coisa legal. Então, vamos montar o convite pra vocês? Então, é isso aí, pessoal. É, hoje a gente tá aqui, vendo o convite do casamento. Gente, a hora que o pessoal escolhe, que a Bela escolher, né? Porque quem vai escolher é sempre ela, né? A gente passa aqui e faz outro vidinho, mostrando o convite oficial. Hoje, vai dar pra sair o convite oficial hoje? Ainda não, é muito cedo. Olha, eu acho que... É, eu acho que hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai definir o formato, certo? As cores. E aí, vem a identidade visual, que é o mais legal, que eu gosto. Então, a gente vai... Aí, eu vou criar pra vocês a identidade visual. A logo, certo? As pontes. E aí, eu vou mandar pra vocês as provinhas. E se você... Aí você fala, Rê, vamos mudar. Quero uma letra do segundo modelo. Eu tive uma ideia. Eu não sei se é brega da minha parte. Eu não sei. Porque normalmente ninguém gosta muito das minhas ideias, né? Não, vamos acampar. Mas, ó. Vai dar certo, ó. Eu acho que seria interessante a gente colocar a casal Cote no convite. Ah, amei, amei. Amei, amei. Não, assim... Amei, amei. Aonde for. O Gui, não sei. A gente pode colocar fora também, né? Igual aquilo da Bela que a gente fez ali. Também, é. A gente pode colocar fora também. Vai, vai. Ah, ó. Uhul, uhul. Eu só falo que vai dar o zoom, mano. Não dá o zoom. Tá bom, agora eu tô ganhando. Então é isso aí, pessoal. Mais um vidinho nosso do casal Cote. Eles vão dar a entrada. Se inscreva no nosso canal aí. Ative o sininho e deixe seu like. Bom, então vamos lá. E mais tarde a gente volta com mais novidades. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.